No programa de hoje, vamos conversar com a deputada estadual Isolda Dantas, do PT. Conosco vai abordar vários assuntos, como a situação das mulheres na política, a reforma administrativa, plano federal, também as CPIs, vamos tratar com ela aqui, e ainda a situação de vacinação e eleições no Rio Grande do Norte. Deputada Isolda, seja bem-vinda ao nosso espaço, cidadão, já me desculpando com você e com os nossos telespectadores internautas por esta voz, que não é a minha voz, é cotidiana. Olá, Robson, olá aos internautas, um prazer conversar aqui com você. Nossa, eu estou vendo aqui você e com pena, porque você está bem afúnico mesmo, mas é assim, vai passar. Como tudo de ruim, vai passar. E graças a Deus eu fiquei preocupado, não é Covid, fiz teste, deu negativo, está tudo em paz. Já tem coisa boa aí, não é Covid, então, mas é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você, é sempre muito bom, um bom papo com jornalista inteligente, nos ajuda muito. Obrigado, deputada. Vamos começar falando de política e na sequência a gente fala aí da sua atuação parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. E eu inicio perguntando, deputada, sobre como é que a senhora tem avaliado o atual cenário político no estado do Rio Grande do Norte, as conexões deste cenário com o Plano Nacional, o que é que a deputada está esperando para 2022? Olha, Robson, na verdade, a gente está ainda, está se aproximando do ano eleitoral, então, acaba os debates sendo muito antecipados, e eu fico impressionada com que esse ano as eleições já têm sido, já têm pautado muitas coisas, mas eu avalio o que nós teremos em 2022, principalmente em Plano Nacional, mudanças significativas do rumo da política. Eu acho que em 2018 o Brasil tomou um rumo bastante difícil, alguns já sabiam qual seria o desfecho do governo Bolsonaro, a grande maioria da população não entendeu, mas agora está compreendendo o quanto que um projeto de país, quando ele é para poucos, como rapidamente o país se destrói. Nós estamos acompanhando um desmonte do Estado brasileiro, nós estamos acompanhando um verdadeiro empobrecimento da população, o Brasil tendo em nível internacional índices vergonhosos, hoje o Brasil é motivo, inclusive, de muita vergonha, de muita chacota da política internacional, os números, não só em relação à pobreza, mas em relação à economia, nos colocam numa situação muito inferior em nível internacional, coisas que isso fazia parte do passado. Você olha, por exemplo, a política do Mercosul, a política da Unasul, as nossas próprias relações com o G21, isso deixou de existir. Isso eram as condições que nos colocavam como uma economia puxante, como uma economia em crescimento. Agora nós somos vistos exatamente o contrário, como muita negação desses espaços de articulação internacional, uma política internacional que nos envergonha, porque é uma política que nega a democracia, que nega a ciência, os números de enfrentamento à pandemia nos colocam também de forma muito vergonhosa em nível internacional. Então, em nível nacional, a gente vê um projeto de destruição daquilo que poderia ser nossa soberania. A gente vê cada vez mais o desmonte da Petrobras, a gente acompanha o que é... É o motor do desenvolvimento a Petrobras, mas muita gente não entende. Agora, deputada, como é que tudo isso impacta no processo eleitoral, na sua avaliação? Pois é, então eu estou fazendo esse pré-erro para dizer exatamente isso. Então, tudo o que está acontecendo tem repercutido na vida, no cotidiano das pessoas, porque isso significa que a economia não cresce, isso significa desemprego, significa pobreza, as pessoas estão mais pobres, as pessoas não estão com condição de comprar nem o feijão, porque, inclusive, estão comparando o feijão com a bala, nem com condição de comprar o gás, não tem condição de pagar aluguel. Então, isso tem traduzido que a vida das pessoas tem ficado muito ruim. E as pesquisas, e pesquisa, é claro, que são intenções, que elas mudam, mas o que nós temos acompanhado é que há uma perspectiva real de mudança nas eleições do Plano Nacional em 2022. A volta do Lula no cenário político e as condições de ser candidato não só estão postas do ponto de vista legal e jurídico, como estão postas do ponto de vista da política. Hoje, não existe nenhuma candidatura à altura ou com capacidade de bater o presidente Lula. Isso tudo tem a ver com o que está acontecendo. Se o governo Bolsonaro fosse um governo que tivesse pensado nas pessoas, o Lula não estaria sendo aclamado e chamado para salvar o Brasil. Então, eu imagino que no Plano Nacional haverá, sim, uma mudança significativa no rumo do Brasil. E isso se dá necessariamente, e é o que nós defendemos, num processo democrático, num processo das eleições diretas, que a gente sempre defendeu, com urna eletrônica, porque é confiável, e de uma campanha, Robson, respeitosa. Eu, inclusive, tenho receio de como vai ser a campanha de 2022. Com todas essas tecnologias que poderiam ser a favor da democracia, nós estamos vendo o contrário. Lamentavelmente. Então, eu tenho muita esperança. Deputada Isolda, e como é que a deputada conecta essa visão nacional do contexto político com as eleições, com o plano local, com o Rio Grande do Norte? Qual é a ligação que a deputada faz com esse atual contexto, onde, naturalmente, apesar de não ter sido declarado publicamente, mas deverá partir para a reeleição, tentativa de reeleição, a governadora Fátima Bezerra? Pois é. Mais uma vez, eu vou usar como referência as intenções de voto das pesquisas. A governadora Fátima também aparece aqui no Rio Grande do Norte, com ainda uma incerteza de quem ela vai enfrentar. E, se nós estamos há um ano e um mês das eleições, acho que é isso, então, nós não temos hoje, as pesquisas apresentam e o cenário político também, um adversário capaz de enfrentar a governadora Fátima Bezerra. Por que é isso? Porque a gente precisa olhar também o que foi feito no Rio Grande do Norte. A governadora Fátima pegou o Rio Grande do Norte em escuros, quatro folhas em atraso, a saúde e o caos, os empregos estavam indo embora, a economia em decrescência. E hoje a gente vê, mesmo com a pandemia, mesmo com muitas dificuldades que todo mundo enfrentou, é claro que essa situação não foi causada pela pandemia, mas essa pandemia se agravou, e se agravou também pela ausência de um comando nacional que pudesse usar os governadores como uma ferramenta de contribuição para enfrentar a pandemia... Como aliados, mas usou como inimigos. Usou como inimigos, negou a ciência, os governadores, principalmente os governadores do Nordeste. E aí, nesse cenário, a governadora Fátima conseguiu colocar o Rio Grande do Norte, primeiro, numa política de fortalecimento do SUS, que quem mora no interior do Estado sabe que deu certo, na capital também sabe que deu certo, em vez de fazer hospital de campanha, investiu no Tassizumar, investiu no hospital de Caicó, investiu no hospital de Paus dos Ferros, investiu no hospital de Açú. Esse investimento continua até hoje, mesmo os leitos de UTI, Covid, tendo sido revertidos para a patologia geral, esses leitos continuam? Aqueles leitos que eram da Covid, eles foram revertidos para a patologia geral, então o Mossoró que tinha nove leitos, hoje tem 39, então isso tem uma diferença na vida das pessoas. E quando você olha para o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte, Robson, já recuperou, todos os empregos que perdeu durante a pandemia. Isso não é qualquer coisa. E quem está tendo isso é o Cajete, não é o governo. Então, tem uma diferença, os empregos que estavam indo embora, deixaram de ir para Paraíba, ir para o Rio Grande do Ceará. E por que deixaram? Porque as empresas olharam e disseram, não, nós vamos só um bonzinho, vamos ficar no solo potiguar? Não, não foram embora, porque a governadora construiu uma política de incentivo fiscal que garantia que essas empresas ficassem aqui para gerar emprego. Você tem ideia, Robson, depois que nós aprovamos o PROED, que não foi fácil aqui na Assembleia aprovar o PROED, houve muita resistência. Nós tivemos muitos prefeitos que vieram aqui protestar para não aprovar e nós tivemos a coragem de dizer, o certo é isso. E sabe o que aconteceu? Várias empresas que estavam de malas prontas para ir embora não foram. E, inclusive, saíram aqui da área metropolitana e foram para o interior do estado, onde a pobreza é grata. E por que foram? Porque quem abriu uma empresa no interior do estado tem 95% de isenção do ICMS. Então, essa política tem impacto na vida do cotidiano, das pessoas, do emprego. A gente fala da saúde, não só em relação ao tempo da Covid, mas o hospital Tarsísio Maia era entupido de pacientes nos corredores. Hoje você não tem mais nenhum. Então, isso tem um... As pessoas conseguem ver que o Rio Grande do Norte está se reconstruindo. Agora, não é... Não vão dizer aqui, vocês não escutaram da minha boca que o Rio Grande do Norte está meio maravilhoso. Não está. Porque você não reconstrói o estado que foi destruído ao longo dos 20 anos, 30, 40, 50 anos ou mais, desde que em quatro anos. Mas é visível que existe um rumo, que está se retomando um caminho, um caminho que serve, que o Rio Grande do Norte se desenvolve junto com todo mundo. Então, isso tem... Rebate, isso tem significado nas pesquisas. É por isso que não há hoje uma candidatura de oposição sequer definida. Nós não sabemos hoje quem é que vai ser candidato a governador para enfrentar a governadora. Os dois ministros são frouxos e não têm coragem. Nem Rogério vai, nem Fábio vai, porque sabe que serão derrotados. Então, às vezes eu digo, não é nem frouxidão, é inteligência mesmo, porque sabe que, se for, serão derrotados. Então, é um cenário em que o Rio Grande do Norte reconhece o trabalho da professora, sabe do quanto foi importante a luta por vacina, o enfrentamento à Covid, que não foi fácil. Teve, inclusive, que tomar medidas impopulares, mas tomou, porque a ciência dizia que tinha que tomar naquele momento. Então, eu fico, inclusive, muito contente, porque o povo do Rio Grande do Norte está vendo e reconhecendo o que esse governo tem feito, não só em relação à pandemia, e à saúde, mas em relação à educação com a nova escola potiguar, como também em relação ao emprego, como também em relação à segurança pública. E um outro aspecto interessante, não é, deputada, que antes havia uma preocupação muito grande dos empresários, da indústria do comércio de serviços com o que representaria a Atma Bizerra do PT no governo. Hoje, parece que essa preocupação foi embora. Já vem a governadora com outros olhos. Mas eu gostaria de falar sobre sua atuação parlamentar, deputada Isolda, qual a sua visão objetivamente a respeito das duas CPIs que estão instaladas na Assembleia Legislativa. Olha, Robson, eu parto da ideia que CPI é um instrumento da democracia, da minoria, e que elas... É para investigar. São essas três coisas. E que elas precisam ser... Se nós temos duas CPIs, nós precisamos olhar para as duas do tamanho que elas são. Se nós somarmos todos os contratos, os 12 contratos que envolvem a CPI da COVID, eles... Toda a soma deles dá 72 milhões. E se a gente olhar para o contrato que nós estamos investigando na Arena das Donas, ele é 1 bilhão 199 milhões. Quando a gente olha... Inclusive, pelo próprio Tribunal de Contas, vários cortes já aconteceram de uma espécie de superfaturamento de valores indivíduos que estavam sendo pagos. isso, eu vou chegar lá. Quando a gente olha para a CPI da COVID, o que ela tem indicado, inclusive, é que não houve desvio e, ao contrário, houve uma economia do Estado, inclusive dito hoje pelo controlador. Quando a gente olha para a CPI da Arena, no último depoimento, o ex-secretário assumiu, assumiu, está gravado no depoimento dele, não sou eu que estou dizendo, eu estou como relatora dessa CPI, ele disse que enviou, sim, um ofício para a empresa Arena das Donas, alterando a fórmula de cálculo do contrato. E ele disse que fez isso porque queria atrair mais empresários para o Arena das Donas. Essa alteração desse cálculo hoje já trouxe para o Rio Grande do Norte em torno de um prejuízo de 16 milhões, porque o cálculo é feito de forma diferenciada. O cálculo, no contrato, o cálculo é feito dos valores repassados que deveriam ser repassados para o Estado, era para ser feito considerando o termo contábil receita líquida. O ofício altera esse cálculo e diz que o conceito que tem que ser usado é o conceito de lucro líquido. Esse termo lucro líquido não existe no contrato da Arena das Donas com o Rio Grande do Norte. Nós estamos falando que tudo que a Arena arrecada tem que passar 50% para o Estado. Então, você imagine os eventos da Copa, você imagine o show, você imagine de tudo que acontece lá dentro, tem que passar 50% para o Estado. Então, isso é só um pontinho do SBF. E não foi passado nada? R$ 27 mil de 2014 a 2021. Então, mas está todo mundo preocupado com R$ 72 milhões. Há o relatório da controladoria, da auditoria da controladoria do Estado, o relatório da auditoria do TCE aponta possíveis desvios de R$ 421 milhões. Não é a relatora que está dizendo isso. É a auditoria do TCE e a auditoria da controladoria. Os números levam a em torno de desvio de R$ 421 milhões. Por que indícios? Porque a CPI não comprovou ainda e a CPI não tem o papel de julgar. A CPI tem o papel de investigar. Por isso, meu cuidado, de dizer, possíveis indícios. Então, nesse sentido, há uma discrepância muito grande do que os deputados da oposição dão importância à CPI da COVID e o que é que eles dizem em relação à CPI da Arena. O que é que eles dizem em relação à CPI da Arena? Olha, aquilo ali não se for administrado por uma empresa pública. Vai ser um desastre. O próprio secretário disse que o Estado é majestor. Abre aspas. O Estado é majestor. Fecha aspas. Secretário que, inclusive, era secretário do SECOPA. Como pode um secretário dizer que ele vem na majestor e que a iniciativa privada que pode cuidar das obras públicas? É escandaloso isso. Mas a preocupação da oposição é proteger a Arena e condenar a COVID. Eu tenho acompanhado a CPI da COVID e eu sou suplente do relator, mas acompanho. E o que eu tenho visto é a tristeza dos servidores da saúde que eles vêm para ser ouvida e dizem eu imaginei que vocês iam nos chamar aqui para nos homenagear. Vocês estão chamando aqui para dizer que a gente foi formação de quadrilha? Quer dizer que ficar aqui até meia-noite na Secretaria trabalhando, na Secretaria de Saúde para montar processo. Aí vocês vêm dizer aqui para salvar a vida e vocês estão dizendo que a gente fez foi formação de quadrilha? Então, assim, é realmente muito chocante os depoimentos dos servidores da saúde. Eles se sentem abalados porque dizem olha, eu coloquei em risco a minha família, a minha avó, o meu pai, mas eu ia para a Secretaria porque eu tinha que montar processo. E aí, de repente, a CPI se perde num tempo de sapatilha se a gramatura era de 50 ou era de 20, no peso da caixa de cotonete. então, assim, a CPI da COVID, a avaliação que eu tenho é extremamente eleitoreira, querendo encontrar um desastre no governo Fátima, querendo promover alguém para virar possível candidato ao governo de Estado, mas é lamentável. Do ponto de vista da CPI da Arena, alguém falou assim, ah, isso eu vou tratar para se vingar, não usarei a CPI para me vingar de Rosalba, de jeito nenhum. Nós faremos um relatório e temos um fio condutor da CPI para deixar o Rio Grande do Norte ciente do que aconteceu. E aí, os órgãos que são responsáveis de fazer a punição farão do que quiserem, mas nós faremos apenas uma investigação. CPI, para mim, não é isso. Vingança política é no cotidiano que eu faço com Rosalba, como fiz desde sempre. Desde que eu faço política eu sou oposição a Rosalba. Então, não esperem vingança política porque, primeiro, ódio e vingança não fazem parte da minha ação política. A minha ação política faz parte do enfrentamento, os números, as ideias, a concepção da política. Isso aí eu faço sem nenhum problema. Mas as duas CPIs elas são discrepantes em relação aos valores e são discrepantes também em relação ao peso que a oposição dá a cada um. Muito bem. Bom, chegando próximo do fim da nossa entrevista, deputada Isota, eu gostaria de uma palavra sua a respeito também de sua atuação parlamentar no que diz respeito a importância da presença das mulheres na política. Olha, Robson, esse é um tema bem interessante. O nosso mandato, a minha trajetória política sempre foi baseada nessa ideia da defesa do direito das mulheres, da igualdade na sociedade. A gente vive uma sociedade hoje, uma mente misógina, patriarcal, machista, que coloca ainda como cidadã de segunda classe. O feminicídio é parte do nosso cotidiano. Nós sofremos violência todos os dias. ontem eu estava dando uma entrevista de rádio e eu conversava com as mulheres o quanto que, de forma sutil, mas também de forma explícita, as mulheres que estão nos espaços de poder, que estão nos parlamentos, são agredidas. O ano de 2020, 2021, talvez tenha sido um dos anos que esses números cresceram muito. Aqui na Assembleia, a gente sofre isso da cotidiana, já passamos isso por deputados aqui de serem misóginos, de serem determinados comportamentos que jamais ele reprovaria se fosse um homem que fizesse, fica tentando banalizar a minha ação política porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Mas eu sou muito, eu digo, eu olho muito para eles e digo assim com muita certeza, sabe, Robson? Que a misoginia, que o machismo, que tudo isso que eles acham que o mundo tem que permanecer, das mulheres para dar política, para mim, é oxigênio, é combustível, porque quanto mais eles fazem isso com a gente, mais eu tenho vontade de continuar na política. Então, é muito difícil para as mulheres, mas se eu digo, se tem uma coisa que não me mete medo e não me expulsa da política é o machismo, muito pelo contrário, eu estou na política para combater o machismo. Então, por isso que eu quero, inclusive, convidar todas as mulheres, venham para a política, a princípio é muito difícil, porque as condições são todas baseadas nos valores masculinos e dizer que esse espaço não é nosso, mas ele é nosso. E manter, inclusive, o espaço do doméstico conciliado com o espaço da vida pública é muito difícil, deputada. E aí, até eu lhe pergunto, na sua visão, quando a gente considera uma sociedade de raiz patriarcal, quando a gente pensa na questão do gênero, de que maneira, na sua visão, isso impede ou espanta ou dificulta a representação política contendo proporcionalmente a presença das mulheres? É porque, assim, a sociedade, ela é construída dizendo que nós somos, primeiro, nosso lugar é dentro de casa. Na cozinha. diminuindo esse espaço, porque esse não é um espaço menor. Você alimentar as pessoas, você cuidar das pessoas não é um espaço menor. Nós só saímos para fazer política, para trabalhar, para qualquer coisa que a gente comenta. Esse espaço apenas não é justamente remunerado. E reconhecido. O trabalho doméstico não é reconhecido nem remunerado. Exatamente. Então, assim, esse não é um espaço menor. Eu faço parte de uma visão de que o público não sobrevive sem o privado. Que não existe o público e o privado. Não existe o reprodutivo e o produtivo. Eles se completam. Eu sou feminista. Eu estudo a economia feminista e essas esferas, elas não são separadas. Nem existe a emoção absoluta, um ser completamente emotivo e um ser completamente racional. Também não existe. Os homens são tão emocionais como nós mulheres. e nós somos tão racionais quanto os homens. Inclusive... No guarda-chuva do sistema capitalista que a gente vive, uma base importante que dá suporte à produção, ao trabalho, é justamente quem está na retaguarda cuidando da reprodução familiar, cuidando da casa, cuidando para que tudo fique direitinho para que o marido vá trabalhar e ganhar seu dinheiro. Mas e a mulher? Como é que fica em casa sem ser remunerada? Esse trabalho não é justo? A gente, inclusive, vai se passar a remunerar o trabalho das mulheres. Porque quando há uma separação, ainda fica a situação de dependência da mulher daquele seu ex-companheiro. Pois é. Inclusive, a teoria neoclássica da economia, ela faz o cálculo do lucro da produção sem considerar esse trabalho que é, inclusive, a produção produção da força de trabalho, da mão de obra. Então, o trabalhador, o operário, ele não sai de casa sem antes ter um trabalho que é invisível e que não é recuperado. Então, eu tenho uma, eu estudava uma, uma, Cristina Carrasco, que é uma economista espanhola, ela diz, olha, o mundo, se a gente, a dicotomia, se você dá dívida e dicotomia, se a gente separa o mundo público, o produtivo do reprodutivo, o produtivo não dá lucro se ele considerar o valor do reprodutivo. Então, é falso dizer que existem duas esferas, elas não se separam. E, na vida política, é exatamente isso, por exemplo, eu, eu administro minha casa, na verdade, eu administro duas casas, porque eu tenho um em Monsorói, uma aqui, eu tenho filhos, eu cuido da educação dele, eu cuido de toda, e isso não é separado da minha vida pública, né? Então, na verdade, o que é a sociedade, o sistema capitalista, que é inerente ao machismo, ele separa essas coisas exatamente para conseguir atribuir valores diferentes. E, quando atribui valores diferentes, é muito mais barato você pagar 200 reais para uma empregada doméstica para trabalhar a semana inteira, né? E do que você pagar um funcionário que tem que ter uma carteira assinada. Então, essa separação desses dois públicos só beneficia o mundo do capitalismo, que é machista e que é patriarcal. Então, por isso que a nossa luta, viu, já termino com isso, Robson, nós feministas, nós queremos desmantelar esse mundo para refazê-lo. E, quando a gente for refazer esse mundo, ele vai ter que unir as duas esferas, acabar com essa dicotomia do azul e do rosa, né? Do homem e da mulher, do público e do privado, da emoção e da razão, né? Do produtivo e do reprodutivo. Nós queremos construir um mundo integrado, porque ele é integrado. Há essa separação para ter lucro. Intencional. Por isso que nós queremos mudar o mundo. Muito bem. Recomendação aí da leitura da Nancy Fraser e tantos outros que escrevem sobre isso. Eu leio bastante também, Nancy Fraser. É uma das minhas referências. Maravilha. Muito obrigado, deputada Isolda Dantas, pela sua participação no Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda e desculpe mais uma vez a minha voz aqui. Querido, você que se cuide, viu? Você é um instrumento da comunicação muito importante para nós. Se cuide e a gente se encontra aí. Um abraço. Obrigado, deputada. Obrigado,